Muitas vezes é como se fosse uma prece, como se fosse uma régua, é um pedido. Muitas ladainhas são o mesmo, outras não, contam uma história, mas muitas são como uma prece. E nesse momento a gente vê que o ritual tem uma relação com a energia, e essa energia é que vai fazer as pessoas jogarem capoeira. Então, o canto do berimbau tem uma importância muito grande, porque eles canalizam essa energia. Eles tentam modificar, trazer de dentro das pessoas aquilo que elas têm dentro do espaço da capoeira. E é legal. O negro religioso dentro de casa tem seu congá. O negro religioso dentro de casa tem seu congá. Porém, desde o cativeiro mudou de nome seu orixá. E assim, dona Janaína é Nossa Senhora da Conceição. E hoje eu estou fazendo a minha vida, a minha vida está sendo construída na França, principalmente. Não esquecendo as minhas raízes aqui, minha família no Brasil, a minha escola de capoeira, o grupo aqui no Brasil. Mas eu estou vivendo lá e a capoeira lá está me dando a oportunidade de viver, de viver, né? Não só de sobreviver, como muitos aqui fazem no Brasil. E sobrevivem. As lindas falavam de mim quando eu era pequeno. Começam falar de você? Quando eu era pequeno. Ah, sim. Bonito. Aos nove anos ele começou a se interessar pela capoeira. Que cachorro você quer ser? Jeane? Mas cachorro de raça. Um misericórdia, um hot ralho, um piche aqui. Você quer ser o que como cachorro? Poxa, fite burro não, é fite burro do peito. Piche. Tem que ser, tem que ser, tem um apelido de um cachorro. Piche. 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 Pô, é piche? O que é o piche? O piche é o piche, não. O piche. O piche é aquele pequenininho, porque eu acho que é um pequeno para nada. O piche, não. O piche, não. E eu fico emocionada, porque a capoeira é muito linda. A capoeira, para mim, é bonita. Não só hoje o fato de jogar, é a história dela, não é? A história que veio dos escravos, que eles, ninguém sabe como eles, até hoje você sabe como eles inventaram aquilo, criaram, né? Aquele jogo ali, trabalhando no cafezal, para se defender, entendeu? Então, é uma história muito, um sentimento muito forte. de pessoas humildes, que trabalhavam sem ganhar nada e que, para se defender, eles criaram a capoeira e se defendiam muito bem. Então, à noite, eles, na senzala, depois de um dia de trabalho, eles treinavam. treinavam sem bater palmas, sem tocar, porque não podia. O senhor do engenho ia ouvir, né? E eles aí não iam poder continuar. Então, era uma coisa muito sutil. Então, a capoeira me emociona muito pelo começo, pela raiz, a história, simplesmente, mesmo, de quem criou a capoeira, então, eu sou, eu, quando eu penso uma fazenda de capoeira, eu paro, no mercado do dedo, pelo olho, eu fico lá olhando, vou fazer alguma coisa, eu paro, fico lá olhando, olhando, e o negocinho não muda. Muito orgulho por ele, e muito orgulho pelos outros, Silvinha, minha filha, meu filho, o Marcinho, que não puderam, não quiseram seguir a capoeira, mas ele é um orgulho muito grande, sabe? Muito grande que eu tenho por ele ser a pessoa que ele é e ser o profissional que ele é. E eu falo sempre para ele, faça o seu trabalho com muita honestidade e sabedoria. Esse é o caminho certo para a gente continuar, né, fazendo as coisas. Honestidade e sabedoria. Eu achava, assim, muito bom essa comunicação do mestre José Mário com os pais dos alunos, porque a gente estava, gente, né, se eles errassem em casa, a gente podia dizer, olha, vou falar com o seu Zé. E a gente sabia que o seu Zé ia chamar atenção, ia corrigir, até punir, às vezes, assim, de uma forma que eu não gostava, nunca gostei do esquenta banho. Eu achava aquilo, assim, meio forte. Mas, para o pessoal da academia, aqui no momento, era muito simples, eles não se ofendiam com o esquenta banho. Para eles, era normal. Eles sabiam que estava errado e aquele esquenta banho é uma correção. Ninguém nunca ficou muito chateado, eu acho que não. E era bom para mim, porque quando ele errava, ele dizia, oh, vou falar com o seu Zé. E ele rapidinho já se consertava. Cada dia do seu Zé, a gente quer ganhar nenhum. Até uma vez, estava precisando de um dinheiro e não tinha. Eu falei, Marcelo, fala com o seu Zé. E falou com ele, ele custou o dinheiro. E foi uma coisa bonita. E eu fico feliz que eu pude também, depois, retribuir isso para ele. E é bom, né? Foi uma troca. Quando ele ficou doente, foi. Ele ficou doente. E mesmo antes de estar doente, ele tinha dificuldades. E eu pude ajudar ele. Foi uma troca. Ele me ajudou e eu ajudei ele. Deixa Deus, deixa Deus que eu me perda. Olha, seu Zé, mas se o senhor fizer a fisioterapia, o senhor vai voltar a andar, vai voltar a falar. O senhor já fala, mas vai falar melhor. E o senhor pode voltar e ir à França justamente. Olha, seu Zé. Entendeu? E agora você vai ganhar bem mais. Está chovendo dinheiro lá na França. Vai mesmo, seu Zé? Vou. Ah, vai. Vou? Vai fazer como? Olha, olha, como é que o senhor vai jogar? Olha. Sempre vou ver. Porque na formatura, ele esteve na formatura. E ele estava feliz. Ele sorriu. E ele me cumprimentou. E ele fala um pouco. Tem dificuldade na fala. Mas eu sempre vou ver seu Zé e a filha dele sempre vem me ver, que precisa de alguma coisa, precisa falar com o pessoal da França, vem até a minha casa. E eu me comunico com o Branquinha, porque é difícil, às vezes, falar com ele. E aí Branquinha passa o recado para ele, para poder ajudar, mandar ajuda para ele. Então ele tem uma ligação muito forte com o Branquinha, com o Marcelo e Branquinha. E comigo que faço a transmissão dos recados das coisas. Foi uma coisa que eu ensinei. a ele que a gente não deve desistir. A gente vai, vai, vai até o fim. E só volta quando diz. Fui em todos os lugares e nada consegui. Então é uma forma, eu chamo de filosofia. A gente não desistir, enquanto não tentar até o fim. O negro religioso dentro de casa tem seu congá. Porém, desde o cativeiro mudou de nome seu orixá. Os amigos que eu tenho hoje são meus amigos da capoeira. A gente fala que na família a gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe. Mas o grupo de capoeira, essa família que faz o arte negro, a gente escolhe. A gente diz o grupo que a gente quer ficar. E às vezes a gente vai em um grupo, sai e vai em outro. E ali a gente se identifica. E foi o que aconteceu com o nosso grupo. A gente se identificou e a gente ficou. E a gente tem o grupo com a nossa família. Na nossa família Arte Negra, A gente tem esse carinho com o aluno que chega, que ele continua se graduando. E é isso, é um fruto, é uma árvore que vai crescendo e vai crescendo. E a gente está sempre ali para apoiar, para ajudar na vida dentro da capoeira e fora. Porque não é só chegou, fez a capoeira, fez uma aula, participou da roda e veio embora. O professor, ele termina sendo, às vezes, pai, às vezes mãe, às vezes psicólogo. Porque às vezes o aluno chega com um problema em casa e a gente termina ajudando, resolvendo como podemos. E é isso aí. A nossa família Arte Negra se constitui assim, ajudar cada vez que a gente pode. A nossa família Arte Negra se constitui assim, ajudar cada vez que a gente pode. A nossa família Arte Negra se constitui assim, ajudar cada vez que a gente pode. A nossa família Arte Negra se constitui assim, ajudar cada vez que a gente pode. A nossa família Arte Negra se constitui assim, ajudar cada vez que a gente pode. Amém. A ligação com o mestre Marcelo Angola começou já tem muito tempo, foi Januí que fez encontrar a primeira vez o mestre Marcelo na ilha de Itaparica. Então depois desse dia a ligação foi cada vez mais forte, cada evento que passa, os angolores do mar estão presentes nas nossas atividades culturais, na capoeira, nos eventos. São capoeiristas antes de ser angoleiro ou qualquer outro estilo de capoeira. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. A capoeira passou antes de uma maneira de jogar. Essa pequena casa que vocês estão vendo aí, na verdade, vai ser o Centro Cultural dos Anguleiros do Mar, lá em breve, se Deus quiser, e onde nós vamos desenvolver atividades culturais, como o curso de computação, curso de línguas, o próprio curso da Capoeira Angola, curso de percussão, fabricação de instrumentos. Vamos lá em cima para vocês verem como está a construção lá. Vou galajar, Camila, mas aqui tem Jaqueira. Tem Jaqueira e Saputi. Hoje em dia a gente está construindo um centro cultural com o que eu quero construir também aqui em Salvador. E talvez seja mais um ponto de ligação, né, o Centro Cultural Anguleiros do Mar, na Ilha de Itaparico, o Centro Cultural Academia, o nome não importa, aqui em Salvador pode ser uma ponte, né, já vamos construir uma ponte. E tem essa didática, essa filosofia de abertura, não ser aquela capoeira fechada entre eles mesmos, mas tem uma comunicação fora de uma comunidade. Estou fechado como está a construção. Estou fechado como está a法 имеет acesso para nós, Estou fechado como está a mente, determined que ela é uma pessoa, um grande lugar para a gente, então... Beleza, barulha, você só Crie. Eu vejo que existe e fonte de planta, Bora, esquiva! Bora, esquiva! Bora! Bora, galera! Bora, esquiva! Bora, esquiva! Vai, esquiva! Esquiva! Beleza! É, é, é! Agora não! Vamos fazer devagar mais do seu lado! Aqui na briga, eu pego a filha, eu pego a filha da caixa do bolo, ó! Vamos gritar e vamos rolar! Vamos gritar! Vamos gritar! Vamos gritar! E aí? Vamos gritar! Vamos gritar! Muita emoção não chegou bem pedindo para me falar E do capoeira cantor, joga lá na cadeira do mar E eu queria sonhar Do capoeira, goleiro do mar Do capoeira, goleiro do mar Eu queria sonhar Do capoeira, goleiro do mar E eu queria sonhar Do capoeira, goleiro do mar E eu queria sonhar Do capoeira, goleiro do mar E 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 eu queria sonhar Do capoeira, goleiro do mar E do capoeira, goleiro do mar É debaixo d'água, debaixo d'água por cima da areia Tem ouro, tem prata, tem diamante, que nos alumeia Tem ouro, tem prata, tem diamante, que nos alumeia Tem ouro, tem prata, tem diamante, que nos alumeia Tem ouro, tem prata, tem diamante, que nos alumeia Essa é a minha avó, esse é o meu pai, que eu fui feita Esse daqui é o meu pai pequeno e esse é o meu orixá Eu sou de Obaloaê O candomblé é o que na realidade? É uma religião trazida pelos negros da África O candomblé pra mim é isso É uma religião ótima Pra quem segue ela de verdade, pra quem não segue esse campo Depois da meia-noite, vamos supor, você entrando amanhã Geralmente no sábado Depende da obrigação de que orixá seja Tem a matança, que seria bode, galinha, pombo, conquém, pato Aí é uma obrigação do candomblé Você é de Oxum, então leva tudo aquilo da Oxum Aí tem as comidas seitas Feijão fradinho, feijão preto, feijão branco Ovos cozidos, camarão, dendê, caruru, vatapá, essas coisas E já que o Iemanjá, como no seu caso, seria tudo branco sim Mas tinha um mingau, tinha as oferendas E realmente é o candomblé Nós do candomblé somos católicas Só não somos católicos, apostólicos, romanos, por quê? Porque eles vão comer só de visita E eu pratico o candomblé, então pratico a matança, tudo isso E quem fica na igreja é cumprido assim, não faz nada Mas nós somos católicos Por que o senhor dá obrigação? Eu vou para a igreja do Bonfim e agradecer a ele Porque entrei e saí bem E em Cachoeira nós vamos para Nosso Senhor dos Passos Então temos que agradecer a Deus cada minuto que passamos ali dentro Então somos católicos Se ajoelha é como outra pessoa qualquer É muito normal, acho que nós vamos levar o candomblé para dentro da igreja Vamos sim, agradecer a Deus pelo momento que nós passamos lá Rezo para todo mundo Como é? Obrigado. 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 Quando a gente canta na roda de capoeira, tem aquela energia, a energia passa, pra mim, o que guarda, o círculo, não foi porque os escravos não viam antigamente o que se passava, mas é a forma de guardar a energia, a forma de passar, contagiar a energia, contagiar o axé e que aquilo fique ali e não saia. Então tem muita coisa que liga porque os orixás, a gente diz, Ogum, ele é o pai da capoeira, o que gosta da guerra, então é essa a ligação que tem, quando a gente quer alguma coisa, a gente pede, a gente pede com fé e aquilo acontece. E na roda da capoeira a mesma coisa, a gente capoeirista, a gente leva o que? A gente leva toda a dor que os escravos passaram, todo aquele sofrimento, né? Então hoje, quando a gente consegue alguma coisa na capoeira, hoje que eu tô lá fora, eu posso ajudar meus pais, eu posso ir na rua, eu posso comprar uma sandália, eu posso ter um vestido, eu vivo da minha cultura, eu vivo da dança, eu vivo da capoeira, graças ao candomblé que eu estava lá presente, vendo as danças, vendo as roupas, eu aprendi a dançar. Hoje eu posso ganhar dinheiro fazendo isso, ensinando as danças, dançando nos espetáculos e com a capoeira a mesma coisa, é jogando capoeira, é fazendo espetáculo, é ensinando, porque o que eu gosto de fazer, ensinar, é passar aquilo que eu aprendi, então eu levo comigo. Se alguém bate na minha porta meia-noite, tá com encosto, eu tenho obrigação de atender, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, eu tenho obrigação de atender. E espero em Deus continuar com isso até o dia que Deus me levar. Minha função no candomblé é ajudar as pessoas que precisam. Você tá precisando? Eu não acredito, até agora. É, eles que acham que não. Que Deus ouça. Não. O que ela diz? Que Deus é líquido. São Lázaro é o molu, São Jorge é o boom, Santana é nanã. E assim São Bartolomeu, é Oxumaré, São Pedro é Xangô. Ó pai, é Joana Dark, pai Oxalá é nosso senhor camarada. E aí, viva meu Deus, camarada. E aí, viva meu mestre. E aí, viva meu mestre, camarada. E aí, viva meu mestre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 fazer igual 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 imagine fazer igual 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 A aula começou com esse projeto já em 98, né? Em 98 o projeto era levantar a academia, um projeto social, aula de computação, de serigrafia, fazer as nossas próprias camisas pintadas pelas crianças e ensinar também, dar um futuro, dar uma profissão, talvez. Vai, Tarun. Desceu, Lu. Vocês fizeram? Ó, se você ficar assim, ó, deixa aí. Aqui, ó, em cima, isso aqui, ó. Tá errado. Isso aqui, ó. Ali é todo, não precisa ser treino, não. Mas presta atenção para o seu prazer. É uma contradição, né? Todo mundo aqui gosta de capoeira, quer ser capoeirista, de verdade, de alma, mas a maioria das pessoas ainda não dão o certo valor que ela merece. Aqui no Brasil a capoeira ainda não tem o valor que ela merece. Tem um objetivo e tentar me superar. Então, hoje, o que o mestre de exame fez, a escola dele, o projeto dele é muito bonito. E fazer igual é difícil, fazer melhor é muito mais difícil. Mas esse é o meu objetivo, para tentar me superar. Não superar o mestre de exame, não superar os outros mestres que têm vários projetos sociais da mesma forma. Mas tentar me superar a mim mesmo. Assim, me dando os objetivos para poder crescer, né? Me sentir... Me sentir... Útil. Útil. Me sentir... 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 Me sentir Meu objetivo na capoeira, eu quero criar meu nome dentro da capoeira, quero conquistar meu objetivo, acho que é todo o sonho de brasileiro, dar uma casa para sua mãe, ter sua própria casa, ter uma vida legal, ter filhos e criar um filho bem, educado, e dizer, não, eu sou um professor de capoeira, fiz isso, olhar para trás e ver, pô, eu construí muita coisa boa. É com a capoeira, né? Com a capoeira. Ele quer ver como é, ele quer lutar lá fora, e sabemos nós que lá fora, se você luta você consegue, e que aqui você luta, você nada, 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 e morre afogado no seco. Então, ele quer tentar, então nós estamos para apoiar, esse é o grupo, né? Todo mundo vai apoiar essa viagem, e outros, todo mundo tem a sua oportunidade, qualquer um que treine e que queira viajar, um dia viaja. Agora tem que querer, né? Tem que querer, tem que lutar. Tchau. 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 Tchau.